Fala galerinha do YouTube, tô aqui a toa sem fazer nada né, vou fazer um box desse aparelho aqui pra galera Tchau Quase assim pra guardar Tchau 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 Quisizinho pra colocar lá dentro aí Tchau Tchau Bora tentar fazer um teste aqui Mesmo que não seja a posição ideal, mas só pra ver se tá funcionando certinho aqui Vou dar uma olhada aqui Manda o braço Deixa eu acertar aqui galera, pera aí, dá um pause Tchau 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 E aí galera foi para isso mesmo que eu comprei com alteração na pressão aqui então como eu faço uso de remédios eu comprei esse aparelho para ficar medindo frequentemente aqui entendeu veja que a pressão minha tá um pouco alta aqui tá então é isso aí galera para quem estiver procurando um aparelho top nível profissional é esse aqui mesmo beleza é isso aí vamos que vamos e agora eu vou fazer o teste aqui com o modelo mais simples para ver se vai dar a mesma coisa ou mais ou menos igual esse aqui é o modelo de pulso esse aqui vamos lá ver lembrando que eu demorei que o outro já apagou ali mas deu 14 por 9 e 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 bastante diferença hein 12 por 8 para 14 por 9 lembrando que esse modelo aqui é o menos confiável esse outro aqui é mais profissional tem que abraçar quem deu depois vou fazer outra medição nesse aqui para ver se vai bater mais ou menos igual a não tinha galera depois de fazer uma medição mais correta agora uma posição mais certa deus que agora eu vejo que ele salva aqui que eu fiz antes eu fiz agora praticamente a mesma coisa esse modelo modelo mais profissional que eu achei assim melhor assim que eu já achei para poder tá usando entendeu que tinha um outro modelo mais simples aqui que tá bem muita variação muita diferença ok para quem tá procurando um aparelho medidor de pressão aí ó e esse aqui eu indico lembrando que ele funciona na energia também ele tem aquela fonte aqui você pode ligar também valeu galera valeu galera valeu galera e esse sim o corpo desse nome armitinha e show de bola galera valeu